Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos esta sugestão de maquiagem para o dia dos namorados. Eu explico-vos tudo passo a passo como é que eu fiz, portanto continuem a assistir. Vou então começar por aplicar uma cor transição e eu vou fazer uma misturinha entre a cor Limit e Nuner da paleta Naked 3 e com um pincel de esfumar aplico no côncavo. Agora venho com esta paletinha que é a Desert Dusk da Luda Beauty e vou aplicar este roxinho aqui que é o Amethyst e venho com um pincel mesmo de aplicação de sombras e vou aplicar um pouquinho aqui no cantinho interno na zona da pálpebra e trazendo só um bocadinho aqui para a zona do côncavo e coloco também na parte externa da minha pálpebra móvel e também vou puxando um bocadinho para cima para o côncavo porque depois vamos esfumar. E como podem ver já apliquei as sombras todas no sítio em que eu queria aplicá-las. Agora venho com um pincel de esfumar mas mais denso e vou esfumar as extremidades. Com a mesma paleta da Luda Beauty eu agora vou aplicar a cor Angelic que é assim um rosa com brilhinhos dourados. Vocês podem utilizar... Portanto, qualquer sombra que eu utilize vocês procurem uma semelhante e utilizem o que têm aí por casa. E esta sombra eu vou aplicar com um pincel muito denso e pequenino e vou aplicar no centro da minha pálpebra móvel. Agora volto a pegar naquele pincel que utilizei há bocado para esfumar e vou suavizar aqui as extremidades para fundir todas as sombras umas com as outras. Agora, para dar mais destaque ao centro da pálpebra, eu vou pegar num pigmento da NYX e num glitter da NYX. O pigmento é no número 20 e o glitter é no número 07. E aplico assim com este pincel de silicone. Agora, venho aqui com a paleta semi-suit da Too Faced porque eu preciso de utilizar aqui uma sombra preta porque eu quero escurecer aqui a minha linha junto às pestanas porque eu vou a seguir colocar pestanas prestícias e então eu gosto de ter assim alguma escuridão para dar um ar de pestanas ainda mais volmosas. Agora, volto a utilizar este roxinho que utilizei há bocado. Agora, vou só aplicar um lápis preto na linha de água e vou só pegar no restinho de preto que eu tinha aqui no pincel para escurecer aqui um bocado mais a linha inferior das pestanas. Vou aplicar máscara de pestanas e vou utilizar a Lash Sensation da Maybelline. Eu vou utilizar pestanas prestícias porque eu acho que este look pede mesmo pestanas prestícias. Portanto, eu vou colocá-las e já volto. Agora que já coloquei as pestanas prestícias, vou só fazer os acabamentos com vocês e eu vou aplicar aqui um bocadinho deste iluminador da Too Faced aqui por baixo da minha sobrancelha para iluminar. E agora, para finalizar o rosto, vou bronzear e vou utilizar o Laguna Bronzer da Nars. Como blush vou utilizar o Orgasm da Nars. E o iluminador vou utilizar este da Too Faced que utilizei há pouco. E por último, para a boca, eu vou utilizar este lip liner da Essence que as letras já estão a sair, então eu só consigo ver que é o 05 Rose. E vou utilizar o batom líquido mate da Beauty na cor Wifi. E agora, como último passo, apenas falta aplicar água de rosas. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado do look e aproveitem muito o dia dos namorados, divirtam-se muito. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações. É super importante para ficarem a par de todas as novidades. Deixem também o vosso gosto se gostaram e deixem também o vosso comentário. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau